Nas últimas semanas, você deve ter sido bombardeado por notícias de mortes causadas pela Covid-19. Mas em meio a tantas notícias ruins, um sopro de esperança. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, grande parte dos doentes em Goiânia conseguiram se recuperar. Hoje a nossa população, a maioria é de adultos jovens. Nós temos muitos casos acima de 20, de 39 anos notificados. E também temos muitos casos da população acima de 60 anos. Ambas as faixas etárias têm tido uma recuperação bastante satisfatória, acima de 80%. E que demonstra que é uma doença que preocupa, mas também é uma doença que tem uma cura bem interessante em relação a outras doenças. Em números, Goiás tem hoje 2.076 casos de Covid-19 e 85 mortes. Só em Goiânia, são 1.133 casos e 35 mortes. Mas o número de recuperados supera com folga o de mortes na capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 437 pessoas já venceram a Covid. E grande parte dessas pessoas nem precisaram ser internadas. Nos casos leves, o atendimento é ambulatorial e não temos visto um aumento de internação daquelas pessoas que têm um caso leve, atendido ambulatorial e evoluindo para o caso grave. Normalmente o nosso paciente, ele já tem uma evolução mais rápida e ele já é identificado como caso grave no nosso sistema de notificação. Mas apesar da doença apresentar bons índices de cura, o número de doentes não para de crescer. E é aí que ficou alerta. Não podemos descuidar. Se fosse uma doença de transmissão respiratória, não tem um vetor como o mosquito, como no caso da dengue, a principal medida de prevenção é o isolamento, o afastamento social, né? Evitar o contato com pessoas e sempre que procurar locais públicos usar de máscara, porque uma pessoa pode ser assintomática e transmitir o vírus.